Obrigada aí pelo apoio, Cecília, todo mundo. Bom, gente, boa tarde. Quero agradecer primeiramente ao Marcelo Magalhães por ter aceitado o convite, por esse tema maravilhoso, né? Então, sobre inteligência artificial. Ele até falou, né? Falou assim, mas o Alexandre fala muito disso. Eu falei, mas o Alexandre já falou já aqui também sobre o tema. Então, seja bem-vindo. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite, tá bom? Então, Marcelo, pode tocar aí, se quiser se apresentar. Vou colocar aqui, então, a sequência. Dá mais um minuto para entrar para o senhor. Tá. Tá, né, porque a câmera... Você viu que deu um pequeno delezinho, entre as minhas falas, mas o efeito infilado não é muito bom. Mas não tá nada, tá? Tá aqui para mim também. Não? Que bom. Tá legal. Bom. Vamos lá. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Bem-vindo. Meu nome é Marcelo Amida Magalhães. Vim tratar de um assunto que todo mundo tá sabendo o que é que é. Então, assim, afinal de contas, por que a gente vai discutir? Vocês já foram no chat do GPT, vocês já utilizaram o Waze, já se integraram com uma série de ferramentas do dia a dia, que a gente nem tá percebendo o que a gente tá usando. Aí, o que aconteceu é que a Maria Cândida Torres me chamou para dar essa palestra. Aí, o que eu fiz, Mônica? Eu fui no chat do GPT. Aí, perguntei para o chat. Não, antes disso, eu perguntei para o Google. E, Google, como é que eu estruturo uma palestra sobre inteligência artificial para as pessoas que estão relacionadas à desassociação comercial do Rio de Janeiro, tratando desse assunto, tá? Aí, a resposta foi isso daqui. Na verdade, eu tenho uma resposta de um conjunto de links patrocinados e de coisas que não estão diretamente relacionadas ao que eu perguntei. Aí, eu fui lá no chat e perguntei a mesma coisa. Como é que eu estruturo uma palestra sobre inteligência artificial hoje e amanhã? E ele montou aqui uma estrutura para mim. A estrutura, a palestra, hoje e amanhã deve seguir a seguinte seta. Intensão, como vão, sou o Marcelo Morales. A história da inteligência artificial. Deixa eu falar sobre o pioneiro aqui. Tipos de inteligência, aplicações da inteligência artificial. Desafios e oportunidades, ética e inteligência artificial. Futuro da inteligência artificial, que tem muitas tendências, é legal. E conclusão. Eu estou pensando bem, acho que não vale a pena a gente fazer essa palestra, não. Eu vou copiar isso daqui e colocar dentro do chat. Muito obrigado a vocês, que bom que vocês participaram aqui da minha aula e tal. Ou não. A gente tem que fazer isso direitinho, né, Maria Carlos? Eu sou mais um engenheiro, está vindo falar aqui com vocês a respeito de coisas que engenheiros adoram. Tecnologias, né, coisas assim, algoritmos. Eu sou muito focado nessa questão, em especial, Paulo Millet, na área de educação. Como é que a gente pensa na tecnologia, os professores, esse novo ambiente e tal. Sou muito envolvido com inovação em concursos, em contedições. Já tive prêmios em algumas e fui, ano passado, postor sendo do primeiro escritório de processos de negócio de um governo de Estado no Brasil. Foi uma fantástica aqui no Rio de Janeiro. Bom, isso me habilita a falar sobre o seguinte. Eu, na verdade, descobri que quanto mais muda o paradigma, menos a gente sabe. Joel Barclay, né, que eu e a Maria Cândida estudamos lá na década de 80, 90, dizia que quando muda o paradigma, todo mundo volta a zero. A gente deve guardar a resiliência de alguns heróis, é feito o Geoff Hinton, um canadense que lutou desde a década de 70 até hoje na construção de redes neurais, no desenvolvimento dos algoritmos que são utilizados hoje. E ele era um párea social, galera. E ninguém falava com ele. Ele ia para os congressos, ninguém sentava para conversar com ele, ninguém almoçava com ele. Ele é uma pessoa afastada socialmente, mas ele tem resiliência. Resiliência não é teimosia, resiliência é a vontade de você conseguir emplacar, absorver os impactos, voltar para a sua estabilidade e conseguir fazer aquilo que você acredita. Pois é, chegou na década de 2000, o Google desenvolveu um algoritmo que fazia com que computadores pudessem trabalhar de maneira calar, ou seja, uma demanda que é apresentada por um computador, pode ser distribuída por vários computadores, vários servidores, depois eles centralizam isso e devolvem uma resposta no tempo real. E deu de graça isso na internet. De repente, a Amazon cria AWS, a IBM investe no seu data center, a Google avança, e aí tudo que esse cara tinha inventado, começou a funcionar. Hoje ele é considerado um semideus dentro do Silicon Valley, ou seja, o que ele fala hoje, as pessoas discutam, porque afinal de contas foi alguém que lutou para algo que hoje está dominando o nosso ambiente de trabalho. Então a ideia da internet, da inteligência artificial, hoje a que mais se fala é a generativa, mas vamos colocar isso dentro de um contexto. A inteligência artificial é algo mais amplo, ou seja, um conceito mais amplo que leva em conta a utilização de algoritmos que se regulam em função da demanda das perguntas que são apresentadas. Então daqui surgiram as redes internais, daqui surgiu a necessidade de você fazer uma rede e aprender-se com o seu próprio desempenho. Aí foi criado o aprendizado de máquina, machine learning. Machine learning, se torna então um subset da inteligência artificial, no sentido de construir um aprendizado a partir de seus próprios resultados, a partir da avaliação daqueles que recebiam as respostas da inteligência artificial. Aí de repente conseguiram descobrir que padrões de imagem, som, texto, poderiam ser reconhecidos, poderiam ser comparados com bases véi existentes, poderiam ter ampliação dessas bases, e de uma hora para outra eu posso examinar uma radiografia, eu posso identificar pessoas que estão em uma foto no Instagram. Eu posso mais do que isso, eu posso fazer com que a consulta direta a nossa foto no Instagram, gera uma lista enorme de inputs dentro de uma transformação que a gente chama de Big Data. Ou seja, a cada dia que a gente publica alguma coisa em uma rede social, a gente está dizendo para o algoritmo o que a gente consome, o que a gente se relaciona, o que a gente gosta de fazer na vida. A IBM veio uns anos atrás criar um negócio simplesmente espetacular. Só ela tinha conseguido chegar nesse nível. Ela incluiu um algoritmo que também é de inteligência artificial, chamado speech to text. Ou seja, você fala e o sistema reconhece aquilo que você falou na forma de texto. E uma vez que passa pela inteligência artificial em busca de uma frase, de uma combinação de elementos que respondam à pergunta que foi apresentada, ele transforma isso em texto e devolve isso na forma de sol. Então isso que foi acrescentado foi denominado pela IBM como computação cognitiva. E até ontem que eu saiba, era uma comunidade ideal. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Meu amigo chat GPT. Está vendo aqui? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta pouca aí. Essa é a hora que nada funciona, está bem? Talvez eu vou fazer uma exposição, tem alguma coisa que vai dar uma aula. Desligaram. Olá, me dê três ideias sobre como a Associação Comercial do Rio de Janeiro pode ajudar a recuperação do comércio no centro da cidade do Rio. Claro. Aqui estão três ideias de como uma Associação Comercial no Rio de Janeiro pode ajudar a recuperação do comércio no centro da cidade do Rio. Campanhas de Marketing Conjuntas. A Associação Comercial pode organizar campanhas de marketing conjuntas para promover o comércio do centro da cidade. Isso pode incluir a criação de anúncios em jornais locais, outdoors e anúncios nas mídias sociais para atrair mais visitantes para o centro da cidade e incentivar o consumo no comércio local. Eventos promocionais. A Associação Comercial pode organizar eventos promocionais para incentivar as pessoas a visitar o centro da cidade. Esses eventos podem incluir feiras, exposições, desfiles e outras atividades para atrair mais pessoas para a área. Além disso, a Associação também pode promover ofertas especiais em lojas locais durante esses eventos para estimular o consumo. Programas de Capacitação e Desenvolvimento Empresarial. A Associação Comercial pode oferecer programas de capacitação e desenvolvimento empresarial para as empresas do centro da cidade a melhorar seus negócios. Isso pode incluir workshops e treinamentos em marketing digital. Gestão Financeira. Atendimento ao cliente e outras habilidades essenciais para o sucesso nos negócios. Ao fortalecer as empresas locais. A Associação Comercial pode ajudar a aumentar a demanda por seus produtos e serviços e, assim, contribuir para a recuperação do comércio no centro da cidade do Rio. Até ontem isso era uma coisa do IBM. Agora está dentro do seu Chrome. Por sinal, não é a plataforma que mais investe nessa inteligência. É a Microsoft. Então, agora eu e Alexandre temos mais uma... Você está correto. ...durante o dia. A Microsoft é uma das empresas líderes em investimento e pesquisa em inteligência artificial. Aí tem essa chatice aqui dele ter que ser travado em desinculação e sair falando que ele é um doido. Gente, isso aqui é pré-infância. Isso aconteceu ontem. Daqui a, sei lá, seis meses ele vai reconhecer nossas palmas. Ele vai colocar uma frase com mais entonação. É provável, inclusive, que a voz que vai ser apresentada seja a voz de algum ator ou atriz que eu goste de conversar. Pode ser a minha própria voz. Hoje, em coisa de 30 segundos, a voz é reconhecida pelo Deep Learning, que reconhece os padrões e transforma um texto que você digita na sua voz. E aí tem o teste da sua mãe. Você liga para a sua mãe digitando e vê se ela verifica que não é você. E esse teste, muito mais importante do Deep Learning, ele tem sido muito bem sucedido com esse tipo de tecnologia. Exato. Vamos ver o que aconteceu ali, de alguma forma. Vou selecionar dois tipos de aprendizados que a inteligência artificial teve. Por exemplo, eu tenho uma ação aqui do tipo acender uma vela. A inteligência pura e simples, ela usa um modelo supervisionado, que a gente vai falar de tagueado. A gente diz o seguinte, olha, toda vez que você for acender uma vela, não encosta na chama porque ela machuca. Agora, para aquele pessoal que cria os seus filhos de maneira mais estoica e tal, ele dá o foco para a criança, pede para acender a vela e fala assim, vai lá, encosta na chama para ver se gera alguma coisa. Pois é, este é um modelo chamado por reforço. O por reforço, na verdade, o aprendizado detectado pelos sensores, pelas medidas do resultado que foi gerado, são incorporados dentro dos padrões das futuras decisões dessa natureza. Então, uma vez que você queimar a sua mão, você não volta a colocar a sua mão dentro da vela. Nessa expectativa, por exemplo, realizar o atendimento de vento. Um chat GPT poderia dizer o seguinte, ficar em cima do cliente ou afastar do local de vento. Enquanto que o modelo por reforço, de repente, você tem uma nova tribo de consumidores, de novos hábitos e tal, ele vai só recomendar, faça diversas abordagens para um novo cliente e veja se ele se afasta em alguma e aprenda com isso. Este modelo lá, isso aqui, foi ampliado como supervisionado, onde eu digo, inclusive eu estou pegando agora pesado, você sabe que para agradar, Silvino, a plateia, você tem que usar crianças e cachorrinhos e gatinhos. Então, eu estou apelando aqui. Então, olha que bonitinho. Mas será que alguém teve que dizer para o sistema que isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro e você ensina para o sistema? É um modelo supervisionado. Ele pode ser, agora, sendo supervisionado, ou seja, em parte, eu disse, um grande padrão de animaizinhos, seria um gato ser um cachorro. E a partir desse padrão, a inteligência vai tentar encontrar determinadas continuidades dos padrões reconhecidos e denominar se gato é gato, cachorro é cachorro e tal. Aí, de repente, chega em uma situação em que um gato é apresentado como um cachorro e alguém dá um feedback dizendo que isso aqui está errado. Isso aqui é um gato. Aí, tudo bem, você, frente a esse erro, você adapta e atualiza a sua base. Futuramente, ele vai ser muito mais preciso na identificação do que é um gato e do que é um cachorro. Tudo bem? Só que o não supervisionado é mais avançado. Ele primeiro reconhece que as entidades são bichos e dá uma classificação para cada bicho. e depois, sozinho, encontra padrões que, de alguma forma, reúnem e agrupem essas amostras de imagens que foram apresentadas. E aí, sim, ele vai dar o nome dele lá, que é bicho X e bicho Y. Até o momento que alguém ensinar que bicho X é gato e bicho Y é cachorro, ele vai continuar tratando dessa maneira. Muito bonitinho esse meu exercício, não é? Se tiver avaliação, depois você coloca aqui, o professor utiliza fotos bem bonitinhas. Tudo bem? Tá bom. Com reforço, alguém vai e ensina para ele, dizendo que está aqui, na verdade é um gato, isso aqui é um cachorro, e ele vai e aprende e passa a utilizar isso nas futuras perfeitas. Pois é, o que é o chat GPT? Ele é um algoritmo generativo que se encontra, digamos, na melhor reunião dos aspectos que foram apresentados na evolução da inteligência artificial. Então, ele é deep learning, ele é machine learning, ele é inteligência artificial, dependendo do uso. Ele é pré-treinado. A tal do livro do GPT, diz respeito a isso, pré-trained. Ele é para um grupo de pessoas que testam o sistema, a cada pergunta que ela apresenta, tem uma resposta, melhor, tem quatro respostas, e aquele que está fazendo o teste escolhe qual é a melhor resposta e ensina como recorrência para dentro da inteligência. E aí, de repente, eles conseguiram liberar tudo agora em dezembro. E foi muito surpreendente a capacidade do chat GPT-3, baseado no Wikipedia. Ou seja, não é uma base espetacular e tal, ele conseguiu gerar um avanço na compreensão do que a inteligência artificial pode fazer, e é absolutamente inesperado dentro desse contexto. Então, a inteligência artificial generativa, que é esse ápice do momento que a gente está vivenciando, é um tipo de inteligência que tem a capacidade de criar e gerar novos dados a partir de dados já existentes. Esse algoritmo Transformer, que até hoje eu não consegui entender, eu acho que o Alexandre já deve estar mais avançado do que eu, ele vai conseguir derivar de elementos textuais, de imagens, até de vídeo, determinados padrões. E se você usa uma música inadequada, que não tem defesa de liberdade de você utilizar aquela música, o YouTube tem um algoritmo que identifica que você está usando ilegalmente os dados de alguém. Eu estou encontrando um jeito da câmera entrar no zoom. Vamos vendo bem o pereprado e, na medida do possível, você pode também assistir o vídeo do que a gente está fazendo. E acho que há itens essenciais do conjunto de dados em seguir criar novas amostras que parecem ter sido escritos por um ser humano. Quando a coisa estava no começo, eu escrevi alguns poemas para pessoas da minha família, mandei, eles adoravam. Eu fiz música, inclusive, baseado na situação da minha banda e a música ficou fantástica, mas tudo foi feito no site de PT e as pessoas não identificaram o que foi feito de maneira eletrônica. Nunca houve na história digital uma ferramenta que tenha sido adotada para 100 milhões de pessoas em tão pouco tempo. O Netflix levou 3.500 dias, o ChatGPT levou 5 dias. Isso foi, na verdade, a identificação de uma dor de mercado. E, muito provavelmente, eu demonstrei para vocês do limite. Eu quero fazer uma pesquisa no Google, hoje uma tortura. O CEO, que faz com que você coloque anúncios, coisa de fundo comercial, no início da lista, colui completamente a sua busca e você não consegue encontrar a resposta para o que você está perguntando. O problema também é que a base do GPT 3.5 também não é muito completa. Em algumas situações, estatisticamente, ele infere uma resposta que não é correta. Coisas históricas, ele se perde nesse quadro. Lógico, então, o Alexandre me mostrou que ele não foi feito para ele. Aí, de repente, vem uma ferramenta que é mil vezes mais poderosa do que o GPT 3.5, que é o GPT 4. E já avança nessa área e ainda não é um analista lógico perfeito, mas, puxa vida, é melhor do que 98% do que ele não ama hoje na humanidade. Uma questão, gente, é que vocês não vão ser substituídos pela tecnologia, como está sendo descrito aqui, fazendo um seu trabalho ótimo. Mas o seu trabalho, mais ou menos, aquele trabalho que você não ficou bom, porque o Botafogo perdeu, aquele trabalho que você não estava inspirado, você pode ter certeza que você vai ser atropelado por essa tecnologia. E aí, o nosso trabalho agora, como pesquisadoras, é pensar como é que isso vai se dar. E a minha palestra hoje vai tratando aquele trabalho. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos outro truque de palestrante para chamar a atenção dos participantes, gifs animados. Gifs animados são coisas maravilhosas. Esse gif animado aqui está dizendo que ele pode redigir curso. Eu tenho que solicitar ele. Me permite, me faça uma inserção no LinkedIn, texto a respeito do dia da mulher, e coloque isso dentro de um tom emotivo. Aí o chat de PT vai lá, escreve, você copia e coloca esse post. Eu posso criar inserções dentro do Instagram, eu posso mostrar campanha de marketing, tudo isso. É uma das funções hoje muito valorizadas dessa plataforma. A outra é elaborar textos mais completos. A minha mulher baixou o hospital, eu estava lá com ela no CTI, eu virei para ela e falei assim, puxa, ninguém me expulsou do CTI até agora. Eu acho que vai acontecer alguma coisa. Ela falou assim, infiltrado no CTI. Eu peguei meu celular, escrevi infiltrado no CTI e escrevi uma história sobre isso. E a história de cinco páginas que ele fez, dava para eu poder publicar, ou pelo menos mostrar para as outras pessoas, como uma coisa engraçada que aconteceu no nosso dia a dia, mas absolutamente inventada. Tem um canal de TV que mostra os filmes sobre pessoas que sofrem no Natal. Já viram esse canal? Então tem sempre pessoas que amam e sofrem no Natal. Já viram isso? Pois é, aquele roteiro é pifo. E um sistema 3.5 DPT vai conseguir fazer um roteiro tão bom quanto aqueles com aquelas interpretações terríveis também que tem nesse filme, que praticamente é sempre a mesma. Ele também permite gerar imagens. Gerar imagens através de afirmativas e códigos, inclusive, que essas plataformas permitem você inserir. Eu quero com mais qualidade, eu quero que desenhe com o Merol, eu quero que coloque isso com um padrão tridimensional. Vou experimentar isso. Pessoas que amam o estofre no Natal, vai dar vários roteiros bacanas, Denise, e você vai ficar milionária com essa ideia aqui do professor. Dá um romance, né, Marcelo? É, você chora... Não, isso você faz um romance, você faz um filme, você imagina o tamanho do texto. Você pode pedir, por exemplo, Marcelo, já que eu abri o microfone, eu ainda não experimentei, mas você pode pedir... Essa é a ideia que você falou, pessoas que eu me sofro no Natal. Você pode pedir um texto coloquial em formato de diálogo? Ai, ai, vamos lá. Porque, se isso for possível, vai desempregar também roteirista, cara. Ah, é? Vamos ver. Eu já peguei uma vez uma turma com muita gente da Globo, na Fundação, no Rio, tinha uma opção de roteirista. Olha, ele até escreviu o que você está falando. Segura um pouquinho aí. Está tentando escrever aqui, Top Generation. Vamos lá, vou abrir de novo o microfone. Por gentileza, escreva uma história sobre pessoas que amam e sofrem no Natal. Era véspera de Natal e a cidade estava enfeitada com luzes coloridas e decorações natalinas. Em um dos bairros mais movimentados da cidade, morava um casal de idosos, Dona Marta e seu marido João, que amavam o Natal, mas também sofriam muito nessa época do ano. Há muitos anos, eles tinham perdido o filho único em um acidente de carro, pouco antes do Natal. Desde então, as festividades natalinas eram uma mistura de alegria e tristeza para o casal. Dona Marta e João sempre decoravam a casa com muitas luzes, árvore de Natal e enfeites. Eles preparavam um delicioso jantar de Natal para a família e amigos. Tudo bem? Então, você viu que um bando de roteiristas vai perder o emprego, por quê? Porque eles fazem um trabalho muito menos. Se você quiser escrever um daqueles filmes sensatórios da Regina, O Segredo dos Seus Olhos e tal, você não consegue fazer isso no chat de PT. Para você fazer um filme de ação, escrever um blues, você consegue fazer isso. Você pega o texto e vai trabalhando, fazendo corte, recortando e montando o roteiro. Simples assim, os diálogos. Calma, segura a hora. Isso é o que está acontecendo hoje. Eu escrevo com L, copio e colo lá no texto. Ok? Alguém perguntar uma coisa? Caramba. E a outra coisa, além da imagem, vou mostrar a imagem agora, é um acontecimento para quem programa. Ele é capaz de desenvolver códigos que funcionam em Python, Chrome, ele é capaz de escrever em VBA e uma série de outras tecnologias que dão trabalho para você escrever daquela maneira. Então, eu posso simplesmente pedir para ele, escreva um código da natureza tal, onde ele dá um imposto de tipo tal, um formulário assim, 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 sabe? Ele escreve. Me resolva essa etapa aqui. Você mostra o código para ele e ele descobre onde está o erro. Para programadores, isso é uma loucura, mas ainda eu tenho que fazer um copy and paste para poder utilizar isso de maneira adequada. Tudo bem? Uma coisa que você pode perguntar para ele. Você pode perguntar sobre... Assuma o papel do Steve Jobs e me dê ideias criativas sobre como eu posso desenvolver uma solução para ficar rico. Ele vai sair escrevendo para você. Ele realmente tem essa emulação da persona que está associada com um professor de gestão. Me dê uma aula sobre planejamento estratégico, Maria Torre. E é muito provável que daqui a seis meses um sistema de interatividade vá estar conversando com os nossos alunos às três horas da noite. Me explique de maneira mais clara. Me explique como se eu tivesse cinco anos de idade. Esse modelo aqui da inteligência artificial não ficou muito claro para mim. Esse algoritmo. Conta para mim como se eu nunca tinha... Se eu tivesse chegado em Marte agora. E aí, o pessoal de marketing, como é que você pode colocar ideias, contato de blogs, você vai poder combinar uma série de fatores. Porque, como eu aprendi com o Alexandre, ele faz digressão. Ele leva em conta aquilo que você registrou como pergunta anterior. E começa a dar continuidade naquela conversa. Mas não é só isso. Opa, a gente está com o som aberto aqui. Vou tirar o som. Promptes para designers. Ou seja, eu quero fazer uma imagem, eu quero que você me dê um texto que eu vou colocar num programa de imagem para gerar uma imagem bacana e que tenha as características tais. É uma coisa difícil. Ela vai lá e constrói esse prompt para você. E ferramentas de desenvolvimento que nós várias tecnologias gostamos muito. Então, por exemplo, eu cheguei para o mid-journey, eu pago 20 dólares por mês e fico criando imagens lá. Porque eu sei que em determinado momento eu vou ter acesso via código. Então, quando eu preparar uma postila no futuro, eu vou mandar um prompt de uma imagem e ele vai colocar essa imagem dentro do meu PowerPoint, dentro do meu documento que eu vou estar criando. Tem um somzinho que está aberto. Se pudesse, só dar uma apagadinha. Então, eu pedi aqui, eu quero um martelo procurando prego para quebrar. Olha só, ela não foi uma imagem tão perfeita, mas essa imagem é inédita. Ela foi criada ontem em função dessa pergunta. E nem prego apareceu. Então, eu posso refinar isso. Os pregos não aparecem. A gente vai lá e muda o prompt para deixar claro que não tem que ter prego. E isso, chat GPT, hoje é um martelo procurando pregos para você bater. E as pessoas estão assustadas. Puxa, você está fazendo um texto melhor do que o meu. Isso aqui é uma coisa que pode tirar emprego dos redatores, não é, Denise? Pois é. Mas isso é o foco deles. Isso é o nascimento dessa mudança toda. Olha o que está acontecendo. A Microsoft, ela está investindo no chat GPT. Ela tem a sua própria inteligência artificial, que é o Proteus. Então, o que eles fizeram? Eles juntaram as duas soluções, integraram uma na outra. Ou seja, eu faço uma pergunta, ele entra através do Proteus, que qualifica essa pergunta, procura na sua própria base atual do Google, e procura também no chat GPT, formula uma resposta que apresenta isso dentro do Bing, hoje, com o chat. O Bing é aquele navegador, aquele buscador, feito pela Microsoft, que é um fracasso, e agora entende a ser a melhor ferramenta que você possa utilizar para buscas. então, ele criou, na verdade, uma conjunção de duas inteligências artificiais. E essa tendência não vai parar. Eu tenho aqui o Prometheus, que é o AI da Microsoft, eu tenho aqui o chat GPT combinados e criando o Bing Chat e o Co-Pilot. O Co-Pilot, para quem trabalha em escritório, ainda não está liberado, mas ele já foi anunciado. Se for, digamos assim, 50% do que está apresentado, é, no primeiro momento, a minha teoria é que até vai aumentar a quantidade de funcionários. De repente, ela vai despencar. Eu vou explicar para você. o que vai acontecer logo? O que está acontecendo nesse momento? Primeiro, você já tem soluções, como é o caso do Co-Pilot, que vai estar liberado nos próximos meses, talvez um mês, para quem tem assinatura do Oto. E você pode solicitar ele que faça e prepare uma apresentação e encontre padrões dentro de uma planilha e gere uma tabela resumo e um gráfico. maneira pela qual você vai gerar relatórios gerenciais utilizando esse tipo de ferramental, isso é muito rápido. Então, um economista, feito mal, o Hotman, vai pegar dados do IBGE e vai pedir para ele tratar esses dados e apresentar correlatórios que não têm sido observados pelo IBGE. Isso pode acontecer. Você vai pedir isso para a base do Excel. Vai dar para fazer isso. É muito rápido que isso vai estar dentro do nosso dia a dia. Outra coisa, aqueles posts que eu copio e colo, as ferramentas de marketing digital já estão integrando a inteligência artificial. Então, eles vão começar a criar os posts, muitas vezes sem conversar com você e poluir as redes sociais com colocações eletrônicas que vão ser até difíceis de serem inicialmente reconhecidas, mas a quantidade vai ser tão grande que talvez seja insuportável você navegar nas redes sociais no futuro próximo. Então, eu quero ver como é que vai funcionar o algoritmo da meta para lidar com esse tipo de demanda. Em muito pouco tempo, você vai incorporar, você vai ter a incorporação da inteligência artificial dentro das ferramentas de desenvolvimento de software. A gente chama isso de ideia. Eu tenho uma base, eu tenho uma ferramenta, um Visual Basic da Vida, onde eu crio programas, mas eu tenho que ter praticamente todo o código na minha cabeça e a capacidade de construí-lo. Agora eu vou conversar, ele vai criar a base e eu vou aprimorar o código e vou desenvolver sistemas com uma velocidade muito maior. Isso é uma ótima notícia porque está faltando programador por aí. A má notícia é que esses caras vão ter tanta produtividade que eles vão poder também escolher onde vão trabalhar pelo preço que quiserem. Porque a gente vai ter sempre esse déficit de programadores e analistas de sistemas. Mas isso de alguma forma vai atenuar. Inclusive pessoas que são leigas ou pessoas feito erro que já trabalhou com programação e renovou para a programação que eu fiz de cinco anos para cá, o que eu estou vivenciando é inacreditável. São códigos que eu levaria um tempo para eu desenvolver, mas fazendo muita pesquisa e tal, ele faz a pesquisa para mim, desenvolve a proposta, eu peço para ele escrever de outra maneira, ele escreve de uma outra maneira, porta isso para a língua tal, a linguagem tal, ele porta para uma outra linguagem. E as centrais de atendimento vão ser integradas com essa computação cognitiva que eu acabei de mostrar para vocês. Ou seja, é melhor do que 99% das centrais de atendimento que eu conheço. pelo menos na área de fax, você vai ter perguntas escritas da forma que você quiser, ditadas da forma que você quiser, e que vão ser organizadas e apresentadas com uma resposta plausível. Você não ficou satisfeito às três horas da manhã, você pede para ele modificar a resposta, ele vai modificar. Ele vai fazer isso dentro de uma base de scripts internas, ou seja, tem uma série de outras inteligências artificiais sendo criadas e algumas voltadas para o setor privado a criar a sua própria base e construir a sua solução. Isso é uma coisa ainda isolada, nada tem a capacidade do GPT-3, nem do GPT-4, mas isso logo, logo vai ser superado. Bom, no primeiro momento, Delia já começou a demonstrar que ela estava estável quando começou a minha palestra. Aí, de repente, ela ficou em choque. Vocês perceberam isso? Logo depois, ela vai começar, não, mas eu faço melhor do que eu, eu estou com um ótimo professor, eu escrevo isso muito melhor. Aí, daqui a pouco, o que vai acontecer? Quando ela perceber que essa coisa está funcionando, e está gerando um trabalho tão bom quanto aquele trabalho meu, mais ou menos, até que eu não estou esperado, eu vou começar a sabotar. A sabotagem mais básica é você fazer perguntas ruins, montar prontos ruins, prontos termos. Aí, ele vai te responder coisas erradas, você vai ficar lá, olha a culpa aqui do algoritmo. Tem pessoas que estão discutindo comigo a respeito do caso de GPT, como se a gente estivesse na invenção da luz elétrica. Então, na luz elétrica, a luz está acesa lá às 10 horas da noite, na casa de alguém, na virada do século. Aí, a pessoa falou assim, é, mas a luz do sol é melhor. Não é essa a questão. Eu sei que a luz do sol é melhor, mas ninguém esteve discutindo até tão tarde, mudando os hábitos da sociedade com a luz elétrica. Então, é uma outra função. Ele vai lidar com as coisas mais corriqueiras, mais do dia a dia. Aquelas pessoas que fazem coisas e buscam fazer coisas excelentes, sempre vão conseguir se destacar. Mas será que é isso que o cliente quer? Talvez o cliente quer é o feijão com arroz, ele quer o básico. E se isso puder ser automatizado, uma ferramenta como essa vai ser muito útil para organizar as coisas que vão tentar economizar e vão mostrar como é que isso vai acontecer. A próxima etapa da Denise vai ser ela começar a se auto-punir, dizendo, eu não estou tão boa e tal. Aí eu vou sentar com ela, eu vou falar, Denise, você é uma pessoa sensacional. Vai voltar ao autoestima, mas antes ela vai para uma depressão. Aí logo depois a gente fica optado em isso. Você vai começar a se abrir, a adotar essa tecnologia e vai ver o momento que você vai ter a aceitação. Então esse ciclo da Clube de Espaços, ele vai e já está sendo definido naquilo que a gente está vivenciando. Uma coisa similar a isso aconteceu durante a pandemia. A gente pode prever que essas atuais vão acontecer. E o que está acontecendo, agora está se criando na verdade uma série de inteligências artificiais que vão se combinar de maneira aleatória. Você vai até contratar essas combinações. Vão ter hubs de integração que vão permitir com que a sua empresa tenha um acesso a algumas bases muito especializadas que estão em uma outra inteligência que é chamada pela primeira inteligência de contratar. Essas coisas vão se montar como se fossem bichos, como se fossem organizações. agora em mais um ano a minha previsão é o seguinte. Você vai ter a capacidade de construir avatares seus. Avatares com a sua expressão, Silvio. O meu avatar já está desenhado, ele é magrinho, sem barriga, novinho, entendeu? Sempre bem disposto, falando com variação de voz e ele vai te atender às três horas da manhã para você perguntar o que você quiser, quantas vezes você quiser numa paciência que eu não tenho. Então esse avatar é uma coisa meio creepy, porque ele provavelmente vai te suceder. Quando você morrer, o seu avatar vai continuar funcionando e vai conversar com seus netos, com seus bilhetes. É esquisito, eu concordo com você. Mas se pensa em o Mauro Rocha, o Mauro Rocha é um dos caras mais inteligentes que eu vi na minha vida. Esse cara tinha que fazer um download do cérebro dele dentro de uma base como essa e ir para a beleza, ficar lá tomando caputinos e tal, enquanto isso o avatar dele está ganhando dinheiro dando aula. Não vai chegar a dar aula, mas ele vai chegar a ser um doutor. Um doutor com muita qualidade de atendimento e determinação com o vizinho de atender. Conversa com o Mauro. Aí abre um chat com o Mauro e o Mauro responde quando ele quiser lá no WhatsApp. Vai acontecer isso. Tradutor de simultâneos, o pessoal do Inglistão, o pessoal que está tentando ganhar dinheiro com traduções, vai sofrer muito. O nível, a qualidade da tradução do GPT 3.5 já é elevadíssima, quando o 4 é brilhante. E você pode chegar, agora que a Denise vai apavorar de jeito, você pode chegar para ele e dizer o seguinte, eu estou meio deprimido. Eu queria que você agisse como um psicólogo e me perguntasse coisas que me pudessem fazer entender por que eu estou me sentindo assim. Eu sou a academia. Ele não entendeu. Está vendo? Está dando erro. Mas ele começa a perguntar para você, ele troca ideias com você. Ele vai começar a construir soluções. Eu tenho até que fazer um... Para que isso possa acontecer. Ou seja, você vai começar a conversar. E se você vai conversar com uma latência baixa, praticamente aquilo que você precisa conversar com o chinês, com o sueco, vai poder ser muito bem conversado utilizando soluções de tradução simultânea. O que acontece no Google Phone? É uma ferramenta para esse tipo de análise que utiliza a base do Google. Mas isso vai se expandir na sua capacidade. E não vai substituir o seu francês, não vai substituir o seu espanhol, mas vai fazer com que as pessoas façam negócios. Elas troquem ideias. A qualidade do reconhecimento de voz que você acabou de ver aqui vai se elevar. Eu conversei com o Watson da IBM e ele compreendeu eu falando minerês, e compreendeu eu falando gaucheio. Eu nem vou simular aqui que ele é ridículo, mas eu fiz isso e ele me respondia de maneira adequada a vivendo. É assustador isso. Outra coisa, a história vai mudar. Imagine que todos os livros publicados, em especial os jornais que estão digitalizados por palavra-chave, vão ser transformados transformados para uma base para um GPT. E aí você vai começar a solicitar me conta a história real do Rui Barbosa. E você vai levantar coisas que nenhum pesquisador foi capaz de encontrar antes. E ainda vai te apresentar os links das páginas onde ele encontrou isso. Você vai poder pedir resumos de filmes e de livros para o sistema. Porque ele vai fazer isso com base no que está publicado, de legendas e de textos. a Amazon no futuro pode ser que além do Kindle e o Elimitings, ele vai te comprar ou vai te apresentar um produto de você pedir resumo das páginas dos livros pagando aos autores. Eu vou adorar isso. O cara nem comprou o meu livro e já está me pagando só para você saber o que eu falei sobre o meu determinado assunto. E os assistentes digitalizados? Isso reserva uma grana porque vai acontecer. Você vai estar gastando dinheiro com o Netflix, com o Disney, com o Spotify. Então, você vai ter um NoBot. Você vai ter um assistente virtual que já é parte da tecnologia do Copilot. O Copilot vai te dar um termo de uso e te perguntar vem cá, você permite que eu acesse seus e-mails do Outlook e todos os seus dados em PDF, Word, para que eu aprenda e possa te ajudar a escrever seus livros, responder seus e-mails, organizar seu dia a dia. Ele vai ter respostas adequadas para eu responder o e-mail da minha sogra e mais adequadas para aqueles que são meus clientes. Vai criar uma dependência operacional muito grande, mas isso vai acontecer. É um assistente que você vai pagar por mês e ter direito a isso. Obviamente, a Amazon, a Meta, a Google vai utilizar isso também para te vender alguma coisa mais à frente. Mas a própria estratégia da Google está caindo por terra porque ela vai ter que mudar muito rapidamente toda a sua engrenagem econômica porque ela vive daquelas propagandas que eu tenho apresentado. E mais, essa para mim é a melhor novidade de todos. você, como indivíduo, vai poder construir o seu próprio GPT. Mas você ainda não consegue criar a sua base, mas você já pode pegar uma base que foi extraída da plataforma do Facebook e que foi hackeada pelo pessoal de Stanford. E eles criaram uma coisa que vale a pena vocês continuarem acompanhando chamada Stanford Alpaca. O Alpaca é um GPT que você instala no seu computador. Para quê? Se ele está funcionando lá na nuvem, eu uso a nuvem, não uso aqui, eu estou usando de graça, eu estou até pagando eles porque eu tenho acesso às APIs. Não. Mas o que vai acontecer é que isso vai transformar a sua base empresarial da sua empresa de consultoria, da sua empresa de democracia em elementos em elementos que não são publicados nas redes e não vão ser identificados pelos GPTs públicos, como a gente vai colocar. E eles vão ter combinados. É provável que a FBV, por exemplo, crie a sua própria base e ceda acesso através de parcerias, como a gente tem nos conveniado, para aqueles que estão assistindo as nossas aulas e vão ter acerto aos nossos conteúdos. Gente, estou chegando no final da apresentação. Está indo tudo bem até agora? Estão sobrevivendo? Muito bem. Tá. Agora eu vou mostrar para vocês o ponto de aula de processo. Vou mostrar para vocês o que vai acontecer dentro do ambiente de trabalho. Prácticamente todo o processo funciona assim. Você tem uma demanda e essa demanda é analisada por alguém. Alguém instruído vai tomar decisão, vai se avaliar a decisão e vai se apurar o resultado. O resultado vai ajudar aquele que tomou a decisão a atualizar com a decisão da próxima vez com aquilo acontecer. Faz sentido? Agora, isso hoje já está em franco processo de informatização. Mas, esses workflows, que são as ferramentas de automação, vão incorporar o IAR muito rapidamente, como é o caso do time. O time ser uma plataforma sensacional de automação que vai incorporar inteligência artificial. Olha o que vai acontecer. Primeiro, pouca gente hoje trabalha dentro de uma empresa com muito trabalho. Já perceberam isso? Que ao longo da década de 2000, 2010, foi se reduzindo a quantidade de pessoas e está todo mundo sobrecarregado. Então, essas pessoas estão trabalhando em processos ruins. O processo ruim é automatizado e fica ruim mais rápido. Eu vou repensar esse processo. E parte desse repensar vai ser isso aqui. a análise da demanda vai ser apresentada primeiro com o IAR. Então, uma inteligência artificial vai pegar aquele e-mail, vai avaliar sua criticidade, vai criar uma recomendação, por exemplo, que vai passar pela avaliação de um segundo IAR. Os alunos, por exemplo, estão dando esse truque agora para fazer o TCC. Eles escrevem o TCC no chat GPT e levam para um outro IAR que embaralha as palavras e os nossos avaliadores de cópia não são capazes de identificar. Isso vai se tornar padrão de você utilizar em uma empresa mais do que um sistema de inteligência. Aí, a análise do resultado que o ser humano ali é envolvido. Na verdade, esse é um novo ser humano. Ele vai analisar o resultado que foi gerado pelo IAR. Se ele não ficar satisfeito, ele vai solicitar alterações. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa que vai analisar o resultado foi a mesma que fez a pergunta a ser feita. Vou mostrar essa história na pergunta para vocês de maneira mais rápida e utilizando o chat GPT. Eu vou colocar aqui dentro do bate-papo uma linha de programação do tipo Excel. Então, eu montei um prompt. Esse prompt diz o seguinte. Aqui. Como um sistema corporativo pode ser usado para planejamento de vendas no varejo? Responda a isso no parágrafo de 150 caractérios. Agora, essa fórmula eu vou copiar aqui para a minha tabela e ele vai alterar isso em função da coluna. Então, aqui é realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial. Então, eu criei aqui uma... Opa, vocês não estão vendo. Desculpa, gente. Voltando tudo atrás. Estou aqui numa planilha, tá? Copiei o código dessa planilha para vocês da primeira célula. Tudo bem? E vou pegar e fazer uma cópia dela para ter mais células. Então, ele criou o prompt para cada combinação entre atividade versus tipo de tecnologia. isso é um dos usos que eu tenho para ele. Escrevi um livro outro dia com 84 páginas utilizando a mesma abordagem. Ou seja, isso aqui é a pergunta que eu vou fazer para o chat. Agora, você faz uma cópia dessa planilha e na outra planilha você coloca uma função que eu contratei por 18 dólares por mês chamado igual GPT abre parênteses a célula onde tem o prompt na planilha anterior. E o que vai acontecer é que ele vai usar o chat GPT para montar um diagnóstico completo da adoção de tecnologias avançadas para a realidade dos processos de uma empresa. Então, vocês viram aqui nesse meu exercício muito rapidamente que está levando um tempo aqui. Essas ferramentas vão aumentar a performance com muita rapidez. Olha, acabei de criar um prompt e eu vou analisar o resultado que foi gerado. Aí, eu vou tomar uma decisão e instruir o meu decidor dizendo olha, isso aqui eu concordo com essa linha de associino e colocando mais tal elemento. Então, eu vou ser uma espécie de tutor de inteligência artificial. O resultado não vai ser utilizado pelo tomador de decisão. Ele pode até ser avisado a respeito disso, mas o principal uso vai ser uma outra camada de gestores que vão analisar a performance do público que está sendo suportado pela inteligência artificial e vão orientar a melhoria dos próprios que vão fazer com que o alinhamento e a tomada de decisão nas próximas etapas sejam ainda melhores. e o que vai acontecer é que também a análise do resultado pode no primeiro momento o analista repassar aquela planilha e gerar uma nova resposta melhorando e testando novos prompts. Então, você vai ficar girando aqui dentro dessa etapa melhorando o seu processo analítico. Nesse primeiro momento, você está vendo que não tem novas atividades estão acontecendo ali laranja, amarelo e verde. Então, instantaneamente vai ter um aumento da quantidade de colaboradores qualificados, não é qualquer um que vai fazer isso, mas também aumenta enormemente a performance. Então, na medida que a performance aumentar, olha o que vai acontecer. Vai ter uma determinada hora que eu vou também colocar a automação respondendo a inteligência artificial. A performance vai aumentar mais ainda, aí realmente eu não preciso de tanta gente. Por exemplo, esse analista aqui vai poder acompanhar dezenas de fluxos simultaneamente. Os reprédios prontos vão poder fazer isso com muita velocidade, até porque eu mostrei ali uma cópia que eu fiz com muita rapidez. Aí, nesse momento, vai reduzir a quantidade de colaboradores qualificados no fluxo. Só que a sua organização ela não tem processos robustos e completos suficientes para você entregar tudo o que você quer entregar e você promete. o mercado. Então, tem processos a serem criados, a serem reforçados. Essas pessoas vão ser muito úteis para serem deslocadas. Isso vai dar resiliência, capacidade da sua organização absorver demandas no futuro, porque a gente vive um ambiente muito caótico. Então, o que fazer? A minha proposta final é o que eu estou fazendo nas empresas hoje. Eu mapeio todos os processos da organização. depois que todos os processos estão mapeados e descritos e validados, eu aperto um botão para as ferramentas de desenho e ela faz isso aqui. Olha que coisa legal. Ele cria uma tabela. Essa tabela que eu mostrei aqui, essa tabela que eu estou mostrando aqui, ela é gerada pelas ferramentas de desenho. Só que ela vai poder no máximo dar os meus cabeçalhos em branco. Eu vou colocar, eu quero que você analise RP, CRM, grupo, API, e ele vai, eu vou montar o prompt e ele vai montar a análise para mim. Pois é. Isso aqui é o que eu faço dentro das empresas hoje. Então, eu mapeio todos os processos existentes e me pergunto, ele vai utilizar um sistema corporativo, ele tem um sistema de call center, ele vai ter uma intranet, ele vai ter uma inteligência artificial, ele pode ser usado aqui em uma internet das coisas, então é um processo dedutivo que vai fazer um inventário de possibilidades e melhorias para a organização inteira. E o trabalho que eu tenho maravilhoso, depois eu descobri, vem cá, qual é a prioridade, quais são os gargalos, quais são os maiores riscos da empresa, o que não está adequado no nosso discurso estratégico. E esses elementos, olhados dentro de um contexto sistêmico, vai levar a um investimento em inteligência artificial que se adequa perfeitamente à necessidade de cada organização. e com o uso de ferramentas de inteligência como a gente me deu aqui. Compreendendo isso? As ferramentas de mapeamento de processo vão se transformar em bases de dados para que você encontre oportunidades de utilização da tecnologia, inclusive, e é isso que eu chamo de transformação digital. A transformação digital, como é vista hoje, são melhorias incrementais no relacionamento com o cliente, é muito pouco. Empresas que forem para a competição assim vão ser atropeladas pela Amazon, pelo mercado livre, você não vai ter espaço. O próprio ambiente público vai passar por uma melhoria absurda simplesmente pela utilização das tecnologias que eu tenho. Então, eu hoje vou desenvolver uma ferramenta para poder mapear rapidamente para certas organizações. Uma vez que isso é feito, ele me gera minha tabela com essa tabela, eu largo GPT, igual a GPT, eu monto a minha análise inicial por ele, depois eu faço a minha filtrada porque sai muita bobagem. Mas eu saio com alguma coisa de início. E a qualidade final é excepcional. E não dá para você questionar isso. E depois se transforma, por exemplo, na descrição dos cargos, na descrição dos sistemas, nos algoritmos que vão ser desenvolvidos. E aí, esse ciclo se realimentando, continuamente. Isso aqui foi feito em uma empresa aqui no Rio de Janeiro. Foi mapeado todas as tecnologias que essa empresa necessitaria para poder ser compatível com o seu discurso. Nesse dia, eu descobri que o presidente da empresa era Daltoni. Mas ficou bem bonito. A linha dessa daqui é uma atividade. Depois eu mudei para uma cor que ele conseguia ver e ele gostou. Mas o que foi terrível e é o que eu vou passar para vocês agora, que é o seguinte, é provável que na sua empresa tenha menos tecnologia do que o necessário. Inclusive, essa última coluna aqui é planilha. Planilha é péssimo para você poder entrar na revolução industrial. aí eu mopeei tudo que eles tinham naquele momento da análise e era isso. Uma empresa baseada em planilha e um sistema corporativo mal implementado. Essa empresa no mercado vai ser apropelada pelo seu concorrente com uma velocidade de altura. Acho que a frase mais importante dessa minha palestra é não sabe brincar não desce para o play. Saber brincar agora é se abrir a essas possibilidades de imaginar o que ninguém imaginou. Até porque a gente está na situação desse filme. Vocês viram nesse filme? Perdidos em Marte? Vou fazer spoiler não, mas o personagem subiu nesse morro e falou ninguém nunca subiu nesse morro aqui que veio aqui a Marte. Então, eu sou um pioneiro, eu sou um descobridor. Mas é, isso é você. Frente a tudo que eu apresentei e que não vai ser fácil a gente absorver, você vai estar pisando nesse morro pela primeira vez, você vai estar pensando pela primeira vez como adotar isso. E sabendo para onde é que essas coisas vão, você vai se preparando para observar essas tendências acontecendo uma atrás da outra. Só essa da computação cognitiva eu tinha projetado para que três meses aconteceu ontem. Eu converso hoje com o chat. Então, essa frase para vocês decorrem, em vez de ficar esperando adaptar-se quando a mudança se tornar uma questão de vida ou morte, isso vai acontecer, as empresas devem concentrar-se em aproveitar oportunidades emergentes como essa, descartando fontes de vantagem competitiva decadentes e adaptando-se desde logo para manter-se na dianteira na curva da mudança. Então, mudar agora não é mais opção, é simplesmente uma necessidade. gente, se vocês quiserem ler com o QR Code, eu botei aqui esse material e vou distribuir para quem quiser. Eu só estou com um problema, o meu enviador automático do material não está muito bom. Então, se você, vou até colocar aqui o link dentro do bate-papo, você se apresenta lá e eu mando para você por e-mail mais uma hora o conteúdo dessa apresentação. Ok? Agora, estou aberto para dúvidas. Obrigada, Marcelo, obrigada pela palestra maravilhosa. Algumas pessoas tiveram que sair porque tem reunião, então, por isso. Vamos abrir para duas perguntas? Alguém tem a pergunta? se tiver, abre. É porque a gente não está vendo, você, acho que você tem que tirar isso. Alguma pergunta? Ah, eu traria, Maria, Marcelo. Eu tenho navegado aí experimentalmente no chat GPT para entender o que é isso que está tão falado, que, inclusive, tem cartas aí pedindo para segurar o desenvolvimento e, recentemente, eu assisti uma palestra em que as pessoas estavam tentando ver se o sistema tinha ideologia ou não. Então, eles iam fazendo perguntas e apertando o chat GPT para ver se, em algum momento no limite, ele se posicionava em questões mais subjetivas. Na verdade, eu não sei se é uma pergunta ou é só um comentário, se o Marcelo, vocês podiam falar alguma coisa sobre isso. A questão do VI vai acontecer porque está sendo feito pelo ser humano. Então, não tem como a gente escapar dessas fases acontecendo, mas isso é gente que está, na verdade, negando a quantidade enorme de possibilidades positivas que uma ferramenta dessa pode dar. Ah, é um patrulhamento? Daqui a pouco, inclusive, o próprio projeto da Google está atrasado, porque, segundo conta, a sua tecnologia é por demais radical em determinados pontos e as tendências políticas de esquerda e de direita não estão satisfeitas, mas não é para satisfazer, eles estão um pouco ligando para isso. Esse abaixo-assinado não vai sofrer nenhum tipo de efeito, assim como aquele abaixo-assinado que o Einstein fez contra as bombas nucleares que ele, inclusive, ajudou a desenvolver. Esse é um processo que não tem mais fim. mas eu acredito que isso pode ser extremamente positivo para a sociedade e acredito também que a gente vai ter uma mudança na natureza pela qual as transferências de renda do governo vão ser feitas porque a gente tem um passivo social e ambiental aqui no mundo. Tem trabalho para todo mundo que vai perder emprego para as próximas décadas, porque a gente não tem uma engrenagem econômica para justificar isso. Mas eu acredito que isso vai acontecer. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Alexandre. Oi, Marcelo. Parabéns aí pela palestra. Eu confesso aqui que sofri bastante aqui por causa do Zoom pela internet aqui onde eu estou. Mas deu para assistir uma boa parte. Bom, o que eu quero comentar é o seguinte. A gente escuta muito o lado positivo. Eu sou fã da tecnologia, gosto da IA, mas a coisa avançou rapidamente, mas todos insistem no lado positivo. Mas eu vejo um lado negativo também gigante, como, por exemplo, se a manipulação de dados aconteceu no Facebook, por exemplo, isso deve acontecer nos gestores dessas IAs, numa proporção talvez muito maior. a questão do chat GPT que insiste em falar, ele insiste em falar que não vai terminar com as profissões, ele é só um apoio, isso soa muito mal. Insistindo, dizendo, olha, não se preocupe comigo, eu não vou fazer nada de mal a você. mas ele insiste em falar isso mesmo quando você não pergunta exatamente isso. E, para mim, é evidente que certas profissões, como, por exemplo, advogado, nutricionista, professor, da qual falo tudo isso pode ser multiplicado e muito. Bom, aonde que eu quero chegar? Não tem, não vejo um lado discutindo soluções para isso, para esse mundo onde a IA está chegando, na verdade, ela está entrando com o pé, batendo o pé na porta, arrombando a porta, não vejo ninguém. O pessoal do alto escalão, Bill Gates e tal, diz que não pode parar, não tem como parar, eu concordo, mas o fato é que não tem ninguém discutindo sobre como organizar economicamente a sociedade, o que fazer para você ter uma sociedade próspera com a IA, efetivamente, porque não é só a tecnologia em si, mas o que, tudo o que ela causa. Imagina, nas crianças, a limitação cognitiva que isso vai causar. Crianças que fazem seus trabalhos, eu já conheço crianças fazendo isso, fazem trabalhos com chat EPT. Será que esse chat EPT vai se formar para essa criança, vai atuar como médico para essa criança? Então, isso é uma coisa que eu acho complicada. ouvir a tua opinião. Olha, gente, Pierre Lévy, na década de 90, falou uma frase que eu nunca esqueci. O transcendente histórico à mercê de uma viagem de barco. O que vocês estão vivendo agora é a caravela que atravessou o Atlântico e descobriu um novo mundo. Não tem mais como voltar para trás, não pode esquecer que isso aconteceu. Então, a nossa geração vai ser lembrada no futuro e vai ser impactada de forma negativa pelo que o Alexandre está colocando. Então, a gente vai ter uma certa guerra. Inclusive, os economistas feito mal vão ter que encontrar soluções para isso. Eu, particularmente, acredito que isso vai poder ser bem compreendido pelo ambiente político em função da contribuição dos pesquisadores. Mas essa discussão, nesse momento, dos pesquisadores que eu estou acompanhando são só resenhas para o que está sendo discutido. Não tem ninguém sabendo qual é o clássico musical. Nessa palestra, eu vim aqui para tentar mostrar alguns sinais. Eu acredito que a gente pode levar as organizações para um patamar que as empresas brasileiras não têm, mas, de repente, elas conseguem ter vantagens em relação a outros porque o paradigma todo mundo voltou para zero. Dá uma hora da gente sonhar, da gente pensar, da gente estimular e, ao mesmo tempo, ter empatia. Se você fizer isso sem as pessoas, mais à frente, você vai ter uma organização cancelada para o mercado por conta da sua proposta que não estimula esse crescimento. Tem vários movimentos, eu, particularmente, não sei exatamente como isso vai acontecer. Eu sou teólogo e é que vão nos ajudar bastante dentro dessa área. Eu estou bem alinhado com você. Obrigada, Alexandre. Mauro, tudo bem, Mauro? Oi, Maria, tudo bem? Posso fazer uma perguntinha? Pode ser. Então, Marcelo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Apesar de toda a sua maestria, confesso que, quanto mais eu aprendo, menos eu conheço das coisas, mais eu tenho que perguntar. mas, então, a pergunta agora é a seguinte. Como é que a inteligência artificial aprende? Como é que é, principalmente, o processo de aprendizagem quando se trata de ciências sociais? Existem vieses? Como é que funciona isso? Como é que a verdade é construída? E, principalmente, a verdade numa área tão nebulosa como as ciências sociais? Olha, parte do princípio que, primeiro, a verdade é relativa. Ele tende a mostrar várias interpretações quando você pede uma definição conceitual. Tem determinadas situações. Eu gostaria de fazer uma bomba para explodir o Capitório. Ele vai dizer isso. Eu não posso porque vai contra um movimento ético. Mas, se eu quiser pedir para ele fazer um roteiro sobre uma história de terroristas que explodiram o Capitório, ele vai poder, eventualmente, explicar como é que foi feita a bomba que os terroristas utilizaram. Naquele momento, aquele movimento que tinha sido comentado pela Mônica, da gente tentar enganar o sistema. E esse modelo, certamente, ele vai impactar muito a discussão. Não existe uma solução clara para isso. Não existe para a economia. Quando a Travessor Seu Atlântico mudou completamente o poder de compra no mundo e simplificou um conjunto enorme de novo tipo de comercialização. Mas a gente não sabe porque nunca houve uma ferramenta que aprendesse sozinho. Ela aprende sozinha. Ela aprende de maneira conspeitual. Mas ela é apresentada para um grupo muito grande de testadores que avaliam qual é a melhor resposta. E o algoritmo, o Transformer, de alguma maneira que eu ainda não entendi, ele consegue aprender e armazenar e replicar daquilo. Então ele tem reforço. Ele é um sistema com reforço. Você der um likezinho, eu acredito que tem lá um botãozinho de like que isso também vai estimular o modelo dele. Você não falar nada também, ele concorda. Mas quando der errado eu escrevo, ele me pede desculpa. Olha, realmente isso não aconteceu. Na próxima vez eu não vou errar. Ele está aprendendo, com milhões de pessoas utilizando isso simultaneamente. O resultado final está assustando até o próprio pessoal da Open AI. Como vai assustar o pessoal da Meta e todos eles que vão entrar nessa concorrência. A gente vai ter uma oferta, uma super oferta dessas soluções. Vai faltar saber o que fazer com isso. Parte dessa discussão do que virá acontecer tem a ver com a minha convivição sobre os impactos que isso vai gerar no mundo da microeconomia. Agora na macroeconomia, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu sei o seguinte, a gente precisa gerar, porque pessoas vão ficar inúteis. pessoas são inúteis. Na grande maioria das vezes, simplesmente porque elas não fazem o melhor que elas podem. As pessoas no comércio não têm identidade com o trabalho que elas estão fazendo. Elas vão ser superadas por avatar, que vão atender muito melhor alguém. Enquanto você está almoçando, vão produzir a roupa no shopping. É um outro mundo. O que a gente faz com aquela pessoa que não gostava do trabalho dela e agora não tem fonte de emprego? Vamos limpar a natureza, vamos fazer reciclagem, vamos cuidar dos velhinhos, vamos cuidar das crianças. Tem muito passivo de profissional para ser feito, acabar com as favelas, reformar as favelas. Um milhão de coisas para fazer. Mas como é que isso vai se pagar? Eu entendo que até por questão das eleitoreiras, vai haver essa transferência. Eu tenho muitos amigos que são assinantes contra essa ideia. Não tem que acontecer quatro. É isso, o caos social. É isso, o que eu estou. Legal. Obrigada. Paulo? Oi. Marcelo, parabéns, excelente. Eu acompanho o Chatea PT desde a primeira semana, testando, brincando, olhando. Eu acho que a sugestão é boa. Brinque com a ferramenta, faça essas informações para as crianças também. Vamos brincar, vocês vão aprender. Isso é muito bom. Eu vejo exemplos que eu estou há 50 anos na área de tecnologia e várias vezes a tecnologia vai mudando. Na década de 80, eu comprei um aparelho de videocassete, eu comprei um fax, comprei uma máquina fotográfica. Quantas pessoas trabalhavam nessas empresas, nessas indústrias, nesse modelo? Eu trabalhava no certo, nós tínhamos 12 mil digitadores na década de 80 no certo. Deve ter duas hoje, se tiver alguma. Então, essas mudanças são assim e vão ser assadas. Eu acho que a gente deve pensar, encaixando com a sua resposta aí, na linha da produtividade mundial vai aumentar em muito e a gente tem que estar preocupado em que ela seja distribuída. Se a gente conseguir fazer isso, o que aconteceu da revolução industrial para cá? Trabalhávamos 12, 14 horas por dia, o pessoal reclamou da automação. Caramba, agora a gente trabalha 8, vamos reclamar, vamos trabalhar 6, 4, 2. Vamos fazer com que a produtividade entre para todos. Essa é a briga. Eu tenho trabalhado muito com os ODS da ONU, as metas para 2030, e usado o chat de CPT para conversar e trocar ideias. Aí você falou ainda agora assim, não, se eu substituir o professor, talvez não, talvez um tutor. Aí eu vou discordar, vai substituir também o professor. Eu perguntei para ele, prepare para mim três cursos sobre o ODS-7. Ele preparou três cursos com 80 horas de duração. Ele preparou 80 horas. Agora eu quero um conteúdo assensado. Ele preparou. Agora eu quero uma prova que teste esse conteúdo com dez questões, com múltiplas escolhas. Aí ele fez. Então, essa lógica, a gente tem que acostumar com ela e vai ser assim. Não dá para ficar de freio de um ombro puxado tentando reagir. É aquela ideia. Vamos aproveitar o embalo da melhor maneira e estudar e brincar com a ferramenta, porque é assim que a coisa vai acontecer. Então, nós dei uma pergunta, um comentário assim. Total apoio para o que você falou e parabéns. Parabéns aí. Eu, como presidente do Conselho de Educação, que também está compartilhando isso aqui. Parabéns total, Marcelo. Excelente apresentação. Muito obrigado. A honra. Eu estou até que pensar, estou colocando já o material aqui. O bate-papo, lembrei, eu tinha essa possibilidade. Hauan? Hauan tem para fechar. O nosso... Está nos Estados Unidos ainda ou já voltou? Estou aqui, estou aqui. Volta essa semana. Marcelo, parabéns. Muito legal a apresentação. Eu atuo ali com inteligência artificial na parte de anúncios. A gente já trabalha há uns seis anos e a gente começou desde o ano passado a fazer toda a parte de marketing B2B. E foi muito interessante. Eu até comentei aqui no chat a gente usa hoje o Nalu Pro da Maria e do Pavan e a gente combinou, achei interessante que você citou isso, a gente combinou com o ChatGPT, combinou com o Midjourney, outras ferramentas para então criar um produto para o mercado. E eu vi que você apresentou ali só para confirmar mesmo. Hoje você está usando também para prestar consultoria e aí você usa todo aquele esquema ali da planilha. E aí tudo é gerado, relatório inicial, tudo com o GPT. O meu truque na consultoria hoje é tudo que eu faço eu automatizo no Praver de ferramentas de automação. E agora eu estou incorporando no final da estruturação que ele dê uma opinião. Eu matei o processo. Eu quero avaliar se ele é capaz de pegar uma entrevista que eu fiz com clientes e transformar isso em fluxo. Eu hoje já descrevo o fluxo e desenho o fluxo. mas eu quero que ele faça mais do que isso. Eu quero que ele praticamente faça um grande desafio em todas as organizações que têm esse processo com o Teatro com muita rapidez. Então, eu acredito que isso vai chegar lá. Eu e Alexandre certamente vamos ter o nosso próprio GPT. A gente está tocando mensagens à noite, né, Alexandre? Alexandre, conseguiu criar minha base. Toma aqui, vai lá em estampo. Vai ser assim, essa conversa é sua também. Isso pode ser uma contra força, né? Organizações que geram conhecimento vão criar a sua própria base. Não pode ser roubada, porque senão vai ser o conhecimento todo junto com aquela base, como aconteceu com a meta. Essa base dos tanfers foi roubada da meta. É, porque acho que... Isso me parece muito que realmente, como você colocou, se torna um diferencial competitivo porque aqui, por exemplo, a gente tem uma base de mais de 2 mil clientes. Se eu for trabalhar isso publicamente, eu perco o meu diferencial competitivo de 10 anos fazendo isso. Então, ter a base própria acho que realmente é um caminho bem interessante. Obrigado novamente, Marcelo, e parabéns pelo conteúdo. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todas, né? Vamos dar encerrada aí a nossa reunião. Obrigada mesmo, tá, Marcelo? Aí por ter acolhido a gente, ter trazido um tema tão legal, tá? Beijo, gente. Tudo de bom. Peço desculpas por ter chegado atrasado. Oi, Edvaldo. Seja bem-vindo. Tchau, tchau. Obrigado, Marcelo. Obrigada, tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo.